Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Gilmaro, você está aqui no canal Crochê da Gil. Gente, eu quero pedir para vocês deixar aquele joinha para mim no início do vídeo, convidar você aí que não é inscrito aqui no meu canal, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho no modo Todas, que assim o YouTube entrega para você todos os vídeos que eu colocar aqui no meu canal, tá bom pessoal? Então, olha só, vocês estão vendo aqui, né, que coisa mais linda esse squarezinho, é joguinho de banheiro de duas peças, eu estou aí tentando juntar uma pronta entrega para o fim do ano, né, eu não estou pegando mais encomenda, então eu estou fazendo as minhas prontas entregas aqui bem com calma, com tranquilidade, né, e para ver se no final do ano eu consigo estar fazendo uma venda bem legal, ó. Mas é claro que se aparecer aí gente querendo comprar antes, né, gente, a gente vende antes, com certeza, né, então, ó, para fazer esses meus square, eu utilizei esse lindo aqui, gente, meu marido achou ele muito forte, mas eu achei tão lindo, porque será, né, só porque tem amarelo, é essa cor aqui, ó, 9165, e aí a parte verdinha eu usei o Floresta do Milano, né, vou aqui me aventurar com o amarelo bebê e o laranja, gente, eu vou fazer essa combinação, ainda não sei como vai ser a distribuição de cores, é tudo barbante número 6, tá, e aí eu quero ver aqui como é que vai ser a distribuição de cores, tomara que fique bonito, né, então é isso, gente, eu espero que vocês fiquem comigo aqui até o final, né, tem gente que é apressadinho, já adiantou o vídeo lá para frente para ver como é que ficou a produção, mas para você que está aguentando comigo até agora, então, fica comigo que já já eu volto. Olha eu aqui de volta, gente, consegui terminar minhas duas pecinhas e mostrar aqui para vocês o que sobrou, olha, do amarelo, parece que nem foi mexido, né, sobrou bastante ainda do meu laranja ali também, até vou pesar aqui para a gente ver quanto que ainda tem de material, lembrando que esse amarelo é de 1 kg, ó, tem 824 gramas aqui, né, menos os 40 gramas do cone, tem umas 700 e poucas gramas ainda desse amarelinho bebê, vamos ver o laranja, o laranja era menos, ó, deve ter umas 300 gramas aqui, né, porque 40 gramas é do conezinho vazio, e aí então, gente, sobrou bastante material, né, vou pesar aqui com vocês primeiro, olha a tampinha do vaso, vamos ver, 280 gramas ficou a tampa do vaso, já coloquei a redinha e já coloquei pérolas também, tá, vamos ver o tapete, 328 gramas, o meu tapetinho, acredito, 327, acredito eu por conta do bico de acabamento, né, vamos ver as duas pecinhas juntas, 600 gramas, né, gente, 599 gramas, 600 gramas de barbante, olha ali o meu amarelinho, parece que nem foi mexido, né, porque ele era de 1 kg, então eu vou abrir aqui as pecinhas para vocês verem, tá, que eu adorei a combinação aqui de amarelo com laranja, hoje eu espero que vocês gostem também, ó, meu embalanço tá oscilando, ó, 598 gramas, então tá, eu vou abrir aqui minhas pecinhas e a gente vai conversando, olha o meu tapete, gente, se não ficou uma gracinha, olha esse amarelo bebê com laranja, e essas florzinhas aqui do meio eu achei que super combinou aqui, minha gente, se você viu aí o início do vídeo, né, eu mostrei a numeração dessa, desse barbante aí, né, que é do barroco, então no início do vídeo já tá a numeração dessa mescladinha aí, ó, que ficou uma gracinha, né, ele é bem fortão, mas eu acho que combinou bastante aqui, ó, com o amarelinho bebê e o laranja, e aí eu coloquei esse biquinho de acabamento, que é tudo, tudo, né, já tem passo a passo aqui no meu canal desse biquinho, tá bom, minha gente? Deixo o link pra vocês na descrição do vídeo, pra quem quiser tá colocando aí no seu tapetinho também, ó, e aí, então, por causa do biquinho de acabamento, o meu tapetinho, ele ficou grande, ele ficou 72 centímetros de comprimento por 50 de largura, ó, eu não costumo fazer tapete grande, né, mas por conta do biquinho aí, então, ele deu esse tamanho, que aqui, ó, ele é o modelinho Mari, e aí eu diminui as carreiras, as carreiras eu fiz com nove carreirinhas, né, pra poder passar os pontos fechados e fazer o bico de acabamento. Ah, gente, ficou tão bonitinho, não é porque eu gosto de amarelo, não, mas fala sério, ficou uma gracinha, né? Então, agora eu vou pegar a tampinha do vaso. Olha a tampinha do vaso também, gente, que gracinha, e aqui também eu diminui carreiras, tá? Na tampinha do vaso eu fiz aqui com onze, é, onze, olha, eu viajando, fiz com oito carreiras, pra daí poder fazer esse biquinho de acabamento aqui, ó. Que eu não medi, gente, eu vou medir aqui quantos centímetros dá, mais ou menos, do bico de acabamento. Ó, minha gente, então, eu coloquei ali a minha fita médica no primeiro leque, né, e até aqui o picôzinho tá dando aproximadamente seis centímetros. Então, esse biquinho de acabamento, ele tem seis centímetros, né, então, de cada lado aí nós temos, é, vamos dizer, doze centímetros, né? Por isso que o, o, o tapetinho, ele fica num tamanhozinho maior, ó, e a minha tampa, ela ficou sessenta de comprimento por quarenta e nove de largura, tá ali anotadinho no meu papel. Sessenta por quarenta e nove, quase cinquenta centímetros, né? Eu já fiz a redinha, como eu falei pra vocês, aquela que eu faço mesmo, que é bem simplesinha, né? O meu cordãozinho de quarenta correntinhas de cada lado e coloquei a pérola, ó, pra poder fazer esse lacinho bem bonitinho aqui, né, que daí a cliente, ela regula na tampinha dela. A minha tampa, eu inicio aqui, gente, com sete correntinhas e vou fazendo as diminuições. Seis, cinco, quatro, três, finalizei aqui com duas correntinhas no espaçamento, ó. E ficou assim, bem simples, mas que fica bem bonitinho na tampa do vaso, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa combinação aqui? Vocês gostaram? É a minha última produção aqui de agosto, eu vou tentar fazer um vídeo com as produções que eu fiz aqui no mês de agosto, né? O que eu, o que já vendeu aí, que foi encomenda, eu deixo de fotinha pra vocês, mas vai ser para um próximo vídeo, tá? Esse vídeo aqui eu tô gravando no domingo, tá, gente? Vai pra vocês aí, provavelmente, na terça ou na quarta-feira, né? Acredito que vai no início, já do mês de setembro, mas é a minha última produção do mês de agosto, ó. Então, eu vou pegar ali o tapetinho e aí a gente conversa mais um pouquinho pra eu poder finalizar esse vídeo aqui junto com vocês. Olha aqui, então, gente, os meus dois tapetes aqui, né? Aliás, meu tapete e a minha tampa do vaso, que é um kitzinho de lavabo, né? E aí, ficou desta forma, então. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha agradado vocês aí as cores, né? Porque eu sou meio suspeita pra falar, né, minha gente? Porque eu sou apaixonada por amarelo, olha. Ficou muito bonito, eu acho que deu um destaque por conta desse mescladinho aí do meio, né? Se eu não me engano, ele vem escrito hibisco, gente. Mas no início do vídeo eu deixei a numeração aí pra vocês, pra quem se interessar e quiser tá comprando aí, né, essa corzinha maravilhosa. E aí, então, minha sugestão de valor, né? Como eu falo sempre a sugestão, cada um sabe aí como faz pra precificar a sua peça, né? Levando em conta o preço do material que você paga aí, né, na sua região, a mão de obra, tudo isso, né? Tem gente que inclui várias coisas pra precificar, como a água, a luz, internet, o combustível da entrega, né? Então, cada um sabe aí o jeitinho que faz pra precificar a sua pecinha. Eu aqui, no meu caso, vou deixar de sugestão, gente, a partir de 60 reais, que é os meus kits aqui com duas pecinhas, tá bom? Mas aí, então, cada um coloca o precinho que quiser na sua peça. Então, minha gente, eu vou me despedindo de vocês com essa imagem linda aqui, ó, eu espero que tenha agradado vocês aí também, né? Que tenha inspirado vocês nas cores, no modelinho, lembrando que ele é o modelo do tapetinho Mari. Eu deixo o link na descrição do vídeo do tapetinho, que é lá do canal da Josi de Paula Crochê. E também o link desse biquinho de acabamento que já tem o passo a passo aqui no canal. Então, essa foi a minha última produção do mês de agosto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra mim no vídeo. E você que não é inscrito, convido, então, você se inscrever aqui no canal e ativar o seu sininho no modo todas aí, pra cada vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você, tá bom? Gente, eu vou finalizando por aqui. Pra você que aguentou até o final e ficou comigo até agora, um beijo, minha gratidão e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus